Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que se eu sou junto e tenho 20 anos e já começando mais um vídeo aqui no canal Gente, no vídeo de hoje eu vim falar sobre No e Low Pool Que são duas técnicas muito usadas, mas todo mundo tem um certo conhecimento e não todo mundo sabe pra que serve E tem muitas pessoas também que nem sabem da existência dessa técnica Gente, então vamos lá, No e Low Pool São técnicas de lavagens e cuidados capilares E nela são somente usados produtos sem componentes derivados de petróleo Que são petrolatos, óleo mineral, parafina, vaselina e shampoos também Então se você já sabe basicamente o que é, vamos agora pra diferença entre as duas técnicas Basicamente a diferença entre as duas técnicas está no nível de substância química tolerada No Low Pool bane qualquer componente químico agressivo como sulfato, petrolato e silicones insolúveis Enquanto o Low Pool bane somente os sulfatos e o petrolato No Low Pool ainda é possível utilizar alguns silicones Já que alguns shampoos contém uma substância chamada cocamidopropil Que promove uma limpeza suave, porém ainda assim são capazes de remover os silicones E fazer No e Low Pool tem algum benefício? E eu digo que sim, vou listar alguns aqui pra vocês agora Que muitas pessoas não sabem Então vou listar alguns aqui basicamente bem rapidinho pra vocês O primeiro benefício é menor número de lavagem Sim, quando você faz no Low Pool você lava menos o cabelo Por quê? Quando você não segue as técnicas e você lava o seu cabelo com shampoo O que acontece? O shampoo que tem sulfato limpa demais o seu cabelo Resseca demais e como eu falei anteriormente Por limpar demais ele tira óleo essencial Nosso organismo produz, entendeu? Então nosso organismo entende que ele precisa produzir mais óleo ainda Por conta da falta do óleo já que o sulfato tirou aquilo tudo, entendeu? Nosso organismo produz mais e mais e mais óleos E acaba que a gente fica com a raiz do cabelo oleosa Porque o sulfato limpa demais Então nosso couro cabeludo entende que precisa repor aquele Aquela perda de óleo essencial, entendeu? Por isso que muitas pessoas tem um cabelo oleoso E também muito problema com caspa Quando o seu cabelo fica muito oleoso também Acaba gerando caspa, acaba fazendo você ter caspa Porque tem um excesso de óleo no seu couro cabeludo E com isso o seu cabelo fica mais sujo Com o excesso de óleo na raiz do couro cabeludo Você acaba tendo caspa, escamação Então quem segue a técnica de no e low pool Usa co-wash pra fazer a limpeza e a higienização do couro cabeludo Sente menos necessidade de lavar o cabelo O couro cabeludo não suja tão rapidamente como antes Porque o seu couro cabeludo de pouquinho em pouquinho vai entender Não precisa gerar aquele óleo pra reparar algo Já que o co-wash não retira todo o óleo essencial do cabelo Ele faz aquela limpeza que tem que ser feita sem prejudicar o seu cabelo Então com isso, com o passar do tempo Você acaba tendo até o cabelo menos oleoso por conta disso também O segundo benefício que eu listei aqui pra vocês Mas como eu falei anteriormente É a diminuição da oleosidade no cabelo e da caspa A diminuição da oleosidade no cabelo e da caspa Está diretamente ligada ao número de lavagens que você tem semanalmente com o seu cabelo Quanto mais você lavar o seu cabelo Principalmente com o shampoo com sulfato Que agride muito e que limpa muito Mais você vai ter necessidade de lavar Porque, como eu falei anteriormente O seu couro cabeludo, o seu organismo vai produzir mais óleo Entendeu? Então você vai ficar cabelo oleoso O seu cabelo vai ficar mais sujo E com isso você vai lavar mais, mais e mais Outro benefício também Pra quem gosta muito de seguir o cronograma Quem segue as técnicas de Nulopu Geralmente se dá muito melhor com o cronograma, sabe? Porque o seu cabelo não tem tanta necessidade De uma boa nutrição power Ou de uma hidratação muito forte também Ou até mesmo de uma reconstrução Porque por você não usar shampoo com sulfato Seu cabelo não pede tanta aquela hidratação potente Pós a lavagem Sabe quando a gente lava o cabelo com shampoo Que você fala assim Mano, não tem como eu só passar um condicionador? Então, quem faz o Nulopu Não passa por isso porque usam produtos liberados Sem nenhum tipo de sulfato, petrolato, silicone, parafina, mineral, vasilina Enfim, basicamente é isso Quem faz Nulopu geralmente se dá muito melhor com o cronograma capilar Outro benefício é que o nosso cabelo fica bem mais natural Como assim mais natural? Por a gente só usar produto liberado Ele fica com aspecto mais bonito, mais natural, sabe? Nada artificial Não tem nenhum químico agressivo Nada que a gente use Seja no seu shampoo, principalmente No seu creme de pentear No seu condicionador Então, quem é adepto também às técnicas Geralmente tem o cabelo mais bonito Mais natural Mais bonito em questão assim De saudável mesmo, entendeu? Sem precisar passar o creme de pentear Uma finalização super delicada Para ter aquele aspecto de lindo, entendeu? Porque naturalmente o seu cabelo já está bem mais bonito E está bem mais saudável Por você não usar nenhum químico agressivo Outro benefício de quem faz Nulopu É ter mais brilho Como eu falei, quando a gente usa um produto Que agride muito o nosso cabelo O que tende a acontecer é o nosso cabelo ficar Mais judiado, entendeu? Mais cedo Independente do tratamento que a gente fizer Porém, quando a gente segue as técnicas Para de usar produtos proibidos Ou pelo menos diminui A quantidade de produtos proibidos Nosso cabelo consegue respirar E com isso ele consegue ficar mais bonito Como eu falei anteriormente, mais saudável E também fica bem mais brilhoso Outro benefício que eu tenho que falar pra vocês também É que reduz muito o frizz Porque a gente não está agredindo tanto o nosso cabelo Então ele não tem aquela necessidade De ficar com aquele frizz excessivo Porque ter frizz no cabelo Cacheado e crespo é super normal Faz parte do nosso cabelo É uma característica do nosso cabelo Porém, o frizz excessivo é falta de cuidado Então a gente pode estar fazendo uma hidratação boa Uma boa finalização Mas a gente nunca sabe Porque o nosso cabelo tem aquele frizz excessivo E isso pode estar no seu shampoo Com sulfato, que é muito forte Ou no seu condicionador também Que tem N agentes aí agressivos Que vão ao longo prazo danificar o seu cabelo Então outro benefício pra quem faz no Elon Pool É o controle de frizz É a redução de frizz Então se você já é louca do frizz aí Se atente ao que você está usando Olha a composição dos produtos aí Antes de tacar no cabelo Porque pode ter certeza que vai ter uma boa diferença no seu cabelo E o último benefício aqui é mais economia Se você não tem necessidade de lavar tanto o cabelo Você economiza dinheiro e economiza produto Então quanto mais você lavar o cabelo Mais você vai gastar com produto E mais rápido vão acabar seus produtos Então outro benefício é isso Mas é uma coisa que faz muito sentido, sabe? Porque quanto mais realmente você lavar o seu cabelo Mais produto você vai gastar E mais brevemente você vai ter que comprar mais produto Seja na farmácia, na perfumaria Onde você comprar Então quem é adepto às minhas técnicas Por não lavar o cabelo por tanta frequência Consegue ter mais produtos Mais dinheiro guardado E quem não gosta, né? De um monenzinho ali sobrando Uma hora ou outra E gente, esse foi o vídeo, tá bom? Espero que você tenha gostado Curte, comente, se inscreve no canal Me siga na minha rede social A gente vai aparecer aí agora pra vocês, tá bom? Esse foi o mais um vídeo aqui pro Jumi Todo dia, tá bom? Está tendo vídeo aqui no canal Durante um mês Então espero que vocês tenham gostado Bastante do conteúdo Se inscreve aqui no canal Ative as notificações Vida esse vídeo pra vocês Bem rapidinho, bem por cima Só pra vocês terem noção De o que é a técnica, tá bom? Então se vocês quiserem Um vídeo mais a fundo Falando sobre composições Componentes Deixa aqui nos comentários Que eu irei ler É isso Até os próximos vídeos E... Fui! 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 Fui!